Gente, a CTG Brasil está prestes a iniciar a implantação do Plano de Ação de Emergência na Usina de Jupiá, a fim de auxiliar na proteção dos moradores próximos à barragem. A Daye Oliveira preparou uma reportagem para a gente, contando um pouquinho sobre o assunto. O Plano de Ação de Emergência é uma medida em caráter preventivo. O gerente de segurança de barragens da CTG Brasil explica que a usina de Jupiá é considerada uma barragem de baixo risco e que atende aos requisitos previstos na Lei de Segurança de Barragens, o que consiste numa probabilidade remota de haver problema com a barragem. E atualmente, além da implantação do Plano de Ação, a empresa investe em melhorias para garantir maior segurança. A CTG, nesse momento, está fazendo investimento significativo na parte de segurança de barragens que engloba não apenas a implantação do PAI, mas melhoriza o sistema de monitoramento que engloba, inclusive, a automação do sistema de monitoramento e também a implantação de um sistema de análise de dados mais moderno, mais completo, além de ter uma equipe técnica de engenharia extremamente qualificada. Então, portanto, gostaria de deixar claro que a usina Jupiá é extremamente segura e que a implantação do PAI é uma ação preventiva. O Plano de Ação Emergencial tem caráter preventivo, sobretudo para proteger os moradores que ficam próximo à barragem com a criação da zona de autossalvamento. A lei foi criada no ano de 2010 e foi revisada em 2020 após o acidente em Brumadinho. A elaboração do PAI engloba diversas etapas. A primeira etapa é a realização de um cadastro de campo detalhado onde foram levantadas toda a infraestrutura existente e as populações que vivem naquela região. Na sequência, em função disso aí, foi elaborado um projeto técnico no qual definiu-se as rotas de evacuação e, a partir dessas rotas, serão implantadas as placas, ou seja, toda a sinalização de emergência que indicará o caminho seguro que a população deverá seguir em caso de uma emergência. A zona de autossalvamento permite que a população localizada próxima à usina seja encaminhada para uma área segura, fora da mancha de inundação. Para a implantação, há um processo amplo de análise. Toda a parte de cadastro já está finalizada. Após a implantação da rota de evacuação, é feita a instalação das sirenes de emergência que emitirão sons de alta potência para que toda a população dentro da área de autossalvamento possa ir até um local seguro em caso de acidente. No caso específico da ZAS, da usina Jupiá, esse processo está sendo amplamente discutido com as defesas civis e prefeituras dos municípios potencialmente atingidos, no caso, Três Lagoas e Castilho. Nesse momento, estamos iniciando a etapa de implantação da sinalização de emergência das rotas de evacuação. Então, após essa etapa aí, que deve ser concluída agora no início de 2022, iniciaremos a etapa de implantação das sirenes de emergência. Esta etapa deve ser concluída no primeiro semestre de 2022. A comunidade local, especialmente os moradores que vivem na zona de autossalvamento, já foram informados pela CTG Brasil sobre todas as ações a serem feitas nos próximos meses. Dona Ilza mora no Jupiá há mais de 20 anos e diz que se sentirá mais segura quando o plano de ação de emergência estiver concluído, já que mora praticamente dentro da barragem. Eu acho que é muito bom, né? É um seguro que a gente... A gente não sabe o que vai acontecer, o risco da gente. Deus o liguário, essa ponte chega a estourar aí. Quem vai primeiro é nós que moramos aqui. Até ela atingir lá o centro, nós já foi. Eu sinto mais segura. Só se for por Deus mesmo que tem de acontecer, né? Porque aí quem não pode fazer nada, né? Quem permite é só Deus, né? Celusa pensa a mesma coisa e até acredita que demorou um pouco, mas agradece. Eu me sinto segura, né? Porque graças a Deus já estou aqui há nove anos, vai fazer dez anos, em junho que a gente chegou para cá e nunca teve nenhum problema. Eu fico muito feliz. Mesmo não tendo isso, você tinha algum tipo de medo em relação a isso? Chegava a pensar nessas ocasiões, assim, que poderia acontecer algum acidente ou já está acostumada? Ah, sim. Diante dos últimos acontecimentos que a gente vai vendo por aí sobre essa barragem, né? Que estourou e tudo mais, aí a gente passa muita coisa na cabeça da gente. A gente chega a pensar assim. Eu acredito que demorou. Poderia ter sido feito bem antes, né? Mas tá bom, chegou, eu agradeço. O senhor José também acha que a instalação do plano demorou um pouquinho, mas está satisfeito e agradecido. Demorou mesmo, não acontece nada, mas se é um plano, né? Eu acho que é o certo, né? Tudo que é bom para o povo é bom, né? Donizete é ribeirinho há mais de 15 anos, inclusive já foi barrageiro e diz que acredita na segurança que a barragem oferece. Olha, eu sou morador de Três Lagoas há 50 anos, né? Meu pai trabalhou na construção dessa barragem, eu também trabalhei nessa barragem. Só se for coisa de Deus mesmo, moça. Mas a título de segurança eu acredito que sim. Após a conclusão da implantação das rotas de evacuação e sirenes, a próxima etapa do plano de ação de emergência é convidar a população que reside nas áreas de alto salvamento para exercícios simulados de evacuação em conjunto com a Defesa Civil Municipal. Além de Três Lagoas e Castilho, a CTG Brasil está implantando o plano nas outras 13 usinas sob sua concessão, distribuídas por cinco estados. As ações preventivas em parceria com as prefeituras e defesas civis envolvem ao todo 32 municípios.